É, o Bolsonaro se encontrou com o Midei lá no CEPAC, né? Ele deu pra ele aquela medalhinha com 3i, embroxável, imorrível e comível. Mas diz que agora tem mais 2i, inelegível e indiciado. É, o Bolsonaro foi indiciado lá no caso da joia, né? Diz que ele pegava joias lá que ele recebia de presente na condição de presidente e ele ia vender nos Estados Unidos. Era isso que ele fazia. Diz que era uma farra danada, até os filhos deles tinham acesso, lá podia escolher o que quisesse, levar pra casa, entendeu? Era assim que o Bolsonaro lidava com os bens públicos. Mas parece que ele já devolveu tudo, pessoal. Só um anel que não, que parece que o Jair Renan deu o anel. Agora, uma coisa ninguém pode negar. O governo do Bolsonaro foi brilhante. Era tudo joia no governo do Bolsonaro. Tudo joia. Agora, o Milley gosta muito do Bolsonaro, né? Pra quem não sabe, né? Ele tem uma admiração pelo Bolsonaro. É porque o Milley gosta muito de conversar com cachorro morto. O Milley tá afundando tanto a Argentina que eles tão pensando em mudar o nome do país pra Titanic. O peso argentino já caiu tanto frente ao dólar que eles tão pensando em mudar o nome pra Neymar. E nisso ele e o Bolsonaro têm em comum, né? Afundar economias, né? Vê o encontro dos dois, pessoal, é o mesmo que você vê o Fred versus Jason. O Bolsonaro é o Jason. Ele leva umas facadas e não morre. O Milley é o Fred Kruger. Seu pior pesadelo, caralho. A Argentina tá tão ruim, né, financeiramente, que tem um deputado lá, o senador, que ele propôs uma lei que permita que as pessoas pobres possam vender seus filhos, né? Porque o negócio lá tá feio. Tanto que o Milley, quando viu lá o Chupetinha, a filhinha dele que o Bolsonaro pegou no colo, né? O Chupetinha falou, é, eu ando meio ruim financeiramente. Ele falou, já pensou em vender esse tuirro? Inclusive, deu mó treta com o Carluxo isso aí, né? Que o Bolsonaro pegou a bebê do Chupetinha no colo. Aí o Carluxo foi lá no Instagram e comentou, é, o cara faz isso com a sua filha e não faz isso com a minha. Claro, Carluxo, dizem que a sua filha não é sua. Alguns dizem até que do Bolsonaro, né? Que é do papai. Parece que ele teve um caso com uma mulher. Aí pra bafar o escândalo, o Carluxo, dizem que ele é homossexual, ele pegou e fingiu que era filha dele. Tanto que o Carluxo, né? Tá nessa convenção aí da direita, lá no sul do Brasil. Eles foram num restaurante, né? Porque o sul do Brasil adora carne, né? Churrasca, essas coisas. E ele pediu o cupim. É, porque os dois adoram pau duro. E o mais doido disso tudo é que o Bolsonaro age como se estivesse tudo normal. Como se ele pudesse voltar ao poder. Ele diz que vai voltar. Sabe, ele nem comenta lá os inquéritos que ele foi indiciado. Nada, como se estivesse tudo normal. Sendo que ele tá cada vez mais perto da prisão, né? Lembrando que o Bolsonaro, antigamente, ele tinha o intestino preso. Agora ele pode ser todo preso. Imagina o Bolsonaro preso. Eu quero falar com o meu advogado. Ele vai vir de uma outra cela lá do fundo. Eu tô aqui, Mito. Eu tô aqui, Bolsonaro. Mas, enfim, se o Bolsonaro for preso, né? Vai ser meio estranho, né? Um presidente preso por ladrão de joia, né? O nome disso é peculato, né? Você se apropriar de bens públicos em razão da sua função. Mas, enfim, vamos aguardar, né? Dizem que o Bolsonaro, em breve, vai dar um depoimento. É, em cadeia nacional. Tá aí, galerinha. Só umas piadinhas aí do Bolsonaro, tá? Quem gostou, dá um like aí no vídeo. Atualiza a página, porque o YouTube tem removido likes. O YouTube tá todo bugado. Quem é inscrito ou vai se inscrever tem que ativar aquele bendito sininho. E mesmo assim, às vezes, não tem funcionado, né? Porque o YouTube não avisa todos os inscritos quando o canal faz um vídeo novo. Então, periodicamente, vem aqui ver se o canal tem vídeo novo ou entre no grupo, que o link tá aí na descrição, tá bom? Às vezes, quando eu faço vídeo, eu coloco lá no grupo, tá bom? Obrigado a todos aí que assistiram. Paz a todos. Tchau, 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 tchau.